E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou começar uma nova série no canal de um COD que eu nunca joguei, nunca gravei, esse COD que eu estou jogando no PSP, é a versão de PSP, vamos lá, vamos começar aqui uma nova série no canal, eu acho que a tradução é isso, é estrada para vitória, né? Vamos lá, COD estrada para vitória, road to victory, vamos aqui nas opções, controles, tá L, não vou mexer aqui ainda porque eu vou deixar padrão, não inverter, não, beleza, áudio, Vamos aqui, vamos baixar um pouquinho, né? Porque, sabe como é, né? E aqui eu vou baixar um pouquinho também para não ficar tão... Olha, tem legendas, interessante Ok, delete, salve games, deixa eu ver se aqui não há dados, eu não sei como que esse jogo é salvo Caramba, o jogo tem multiplayer, mano Nova campanha Tá, aqui tá a dificuldade Green, hard e veterano Caramba, green é o que? É... tá, é verde, mas normal? Que estranho Eu vou pôr logo no hard, cara Já para meter o louco Vamos colocar aqui o nome Acho que aqui já tá bom Terminar Ou não Deixa só Andy Vamos aqui criar um... meu Deus, hein, cara Vamos ver como que a gente se sai Nunca joguei isso aqui Ok Ah, Estados Unidos, ó Tem as missões aqui, mano Vamos que vamos O 82nd Airborne, dubbed the All-American Division, takes flight under Major General Matthew Ridgway, becoming the U.S. Army's first Airborne Division and the first to serve overseas Their first forays are in the Italian theater of operations, in key assaults on Sicily and Salerno, where the U.S. 5th Army is in danger of being pushed back into the sea 1944 1944 After their success in the field, the 82nd are deemed ready to participate in the most ambitious airborne operation of the war Dubbed Elmira, it will play an integral part in Operation Overlord The Allied invasion of Normandy In August 1944, the 82nd are called on again Joining up with divisions from both U.S. and British Airborne Corps, they form the first Allied Airborne Army They undertake their fourth combat jump in World War II Dropping into the German-occupied Netherlands as part of Operation Market Garden The End Cara, eu sou apaixonado por jogo de guerra Apaixonado, apaixonado, cara Gosto demais E realmente eu tava sentindo falta De um jogo de guerra no canal, mano Vamos lá, Alta Vila Continua Eu quero ver como que é a jogabilidade, mano Operação Avalanche Caramba, o gráficozinho até que é legal, hein Nossa, o analógico direito não dá pra mover o Nossa, que estranho, mano Estranho, velho Na boa A movimentação do personagem é com os botões, mano Pra cima, pra baixo, pro lado, ó Caramba, difícil, hein, velho Olha, que estranho Analógico não funciona, analógico direito Tá, sem querer eu dei uma acelerada na Na emulação aqui Ajetivo completo Ei, você viu isso? Eu posso atender um voo de 20 metros O Kratos não tem uma chance É, só algo mais, Brown Ei, você acha que você pode atender esses helmets daqui? Dê-lo uma tentativa Ei Segure o L Cara, difícil, viu, mano Peraí Aqui, troca de arma Cara, é prática, né, mano É prática Tem que ter prática, mano Os botões Eles funcionam como se fosse um analógico, cara Ó Entendem? Sim, senhor Sim, senhor Move Cara É muito esquisito Pra quem nunca jogou É esquisito, cara Eu vou apanhar demais Tudo bem, aceita o desafio Come on, come on Passa, senhor Olha fora Eu tenho que esquecer do analógico direito Ele está no trânsito 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 Eu vou ter um gráfico Até que interessante Cara, só vamos, velho Só vamos Vou pegar o esquema aqui Até o final da série Eu vou estar craque Isso Minha nova Salvando Eita Vamos aí, meu queridão Granadinha Ah, MP40 Ah, MP40 Ah, não MP40 eu já tinha Tá, pra cima Ele joga granada Mudando O checkpoint está na área Não estou ficando bom já Ah, morre Caramba, o jogo é muito louco, mano Na boa Cor, volta, volta Volta Coloca Aqui Meu Deus Não, 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 não. Vai carregar. Qual que é o objetivo? Vamos por aqui. Começar a invadir, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Opa, arminha nova na parada. Peraí, peraí, peraí. Dá, mudou esse tiro, velho? Cara, o bagulho é diferente pra mim, mano É novidade, velho Eu nunca joguei Skalf do último Bem interessante Não, 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 não Puta, muito lento, cara Muito lento pra eu sair da linha de tiro Peraí, peraí Não tem um botão pra correr, né Esquei Morgana ali também, né Pra deitar Segura pra baixo que ele deita Ainda bem que o maluco meteu a pancada ali no gel É tom que eu saio de guia A linha é cabulosa, hein Delícia Melícia Reloaded A gente não está me enganando! 88, use your grenades! Take them out! They got me! Veja-me lá! Eles estão terminados! Vamos lá! Veja-me lá! Chega na ponte... Vamos lá onde eu vou, estou aqui mesmo? Ah, não dá nem para a gente ir, né? Não tem como a gente ir... Não tem golpe... Ah, deixa eu ver nas opções... Controles... Tá vendo que os botões... É isso mesmo, os botões servem para a gente movimentar a câmera, cara... Puta, diferente, mano... Tá, apertando select a gente consegue ver os objetivos... Tem um mapa... Não, troca de... Não, troca de... Ah... Fire e... Hum... Tá, mas como é que dá a facada? Não, troca de... Não, troca de... Não, troca de... Continua com os botões! Não, troca de... Não, troca de... Não, troca de... Não, troca de... Não, vou continuar com a Thompson, cara, eu gosto muito dessa arma... Não, troca de... Não, troca de... Não, troca de... E aí E aí E aí E aí E aí Puta pete eu vou ganhar errado para o planeta Olha, olha, olha... Não vai ter nada! Ah, não vai ter nada! Não vai ter nada! Mantenha a cabeça, soldado! Vem, vem! Carregando Puta que pariu Até aqui acontece isso Que merda bateu no cara Puta cagada Vira amigo não é tolerado Vocês lembram né Ae 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 não insiste em mexer no analógico cara tem como a gente mudar isso aqui né ou não controles ah tem como mudar sim mano a lá ó atira intervê movimenta e não adianta e nesse modo aqui fica como o estresse deixa eu ver aqui não sim esse modo aqui como fica Nossa, estranho Pera aí, eu tô só fazendo um teste, tá, galera? Meu controle Ah, ele só não vai pra cima, velho Olha que bosta, mano Não, assim é interessante, mas ele não aponta pra cima Aqui não muda nada Ah, tá Puto, o analógico ele podia fazer tudo, andar pra... é Não Pera aí, tô só fazendo um teste de controle Vou dar um controle aqui, tá, galera? Ver se tem alguma opção melhor Opa Ah, quando você muda... Interessante, interessante Quando você muda a... Aqui pra essa mira, aí você consegue usar o analógico pra... Pra atirar É, eu não sei não, mano, eu acho que essa opção aqui é... é mais fácil de jogar, porque eu consigo usar o analógico pra mirar, ó O problema é... O problema é... Quando eu for movimentar pra cima ou pra baixo tem que mirar assim, ó Tocar de arma é a mesma coisa Abaixar Aqui, carrega Aqui a gente muda a mira Eu acho que pra usar o analógico é melhor Deixa eu ver a outra opção aqui Pera aí Pera aí Pera aí Galera, eu acho que essa opção aqui é a melhor pra se jogar Porque aqui é o seguinte Aqui eu mudo a mira No L Aí eu consigo movimentar a mira pra matar Tá vendo? E eu aperto o botão R pra atirar Certo? O foda vai ser na hora de abaixar Vou ter que soltar o analógico e ir na manha Tá passando um carro aqui em frente Em casa, galera Eu vou multar por enquanto Eu volto daqui a pouco E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eleve os tirados! Sniper! To the house up ahead! O que é isso? 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 Vem! Vem cutting! Temmel! Vem ir lá! Vem toque! Vem toque! Vem ir lá! Vamos lá, vamos lá! Pronto, o carro tá um pouco mais afastado agora Mano, eu vou te falar, mesmo nessa opção aqui É complicado jogar esse jogo no controle Porque, ó, por exemplo, agora eu quero apontar Sem estar usando a mira Não tem como, cara Não tem como, não tem como ficar dando no scope aqui, por exemplo, né Mas E quando tá apontado assim, ó, não tem como eu recuar Ele aponta a mira Então eu tenho que soltar e voltar, tá vendo? Mesmo assim, eu acho melhor do que jogar nessa posição aqui, mano Ó, mas aqui eu consigo fazer Movimentar, né De qualquer jeito, não adianta Tem que usar Cara, quer saber, mano Vamos assim mesmo, vai Com os botões Tem que me acostumar com essa opção Aí, peraí Aí, peraí Vamos lá O que temos aqui? Uma arma que não falta nesse jogo Não, não, não A espirda Não Aena Aena Segue Fecha Vamos lá Continuu Fale Hubble Galess two Fale A Você student Fale Leve Fur Vem A Fer Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Sai da... Meu Deus do céu, cara não sai da frente! Vem aqui! Vem aqui! Caramba, deu um tiro, velho! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não tem nada! Pelo menos o jogo não tem bugs assim de cenários de travar a gente! Bem de boa! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Minoculo? E aí Encontra, tanque pra que irei em cerson! Arte para a esquerda! Arte para a esquerda! O jogo é muito legal, cara. Só tô apanhando um pouco com a jogabilidade, mas com o tempo eu vou pegando. Vou pegando. Já comecei jogando no hard. No X. Pegado, desbloqueado. Muito bom. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra gente fazer duas missões por vídeo, né? Ou não? Será que dá pra fazer? Um, duas, três. Quando a missão for um pouco maior, a gente pode dar uma... Dar uma... Fazer uma missão por vídeo. Será que ela tá salvo já? Missões. Não, apagar não, né? Deixar aqui salvo. Sete por cento já. Vamos continuar. Vamos jogar Scavenger Hunt. Vamos jogar essa missão. Fazer um videozinho mais caprichado. Primeiro vídeo aí da série, né? De Call of Duty. Como é que é o nome? Roads to Victory. Vamos lá. Estrada para a Vitória. Operação Detroit. Vamos ter que dar uma saída. Vamos encontrar uma maneira de sair daqui. Onde é o diabo que é Riley? Ele deveria ter sido de volta por agora. Boa, Stafford. Eles nos encontram. Eles estão ali atrás. Para mim. Para mim. Roads, saia da máquina, cara! Ah, é o diabo que é Riley! Onde é que nós estamos fazendo? 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 Peguei a arma! Para mim. Para mim. Para mim. Isso é verdadeiro. Ah Ah É esquisito galera, esquisito, o bagulho é esquisito Ah 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 Ay ajuda aí mano ajuda aí que o bagulho tá louco pelo menos esse jogo a gente não precisa ficar pegando o kit médico né que nem o medalha of honor que a gente toma um dano vai lá se esconde um pouquinho faz um povo se recupera isso que é foda você toma tiro demora para sair e aí e aí e aí Ah! O tiro da pia é foda, hein? Não tiro! Era pra tá pegando ali. Segura aí, amigo. Segura aí! Segura aí! Eu acho que de perto é melhor a gente usar um novo foco, né? Ou chamado Hitfight, né? Na verdade. Agora, eu acho que de perto é melhor a gente usar um novo foco, né? Ah! Ele tem armazenamento! Abraça o esbancamento! Abraça o esbancamento! Eu vou sofrer... Eu vou sofrer... Ataxin' aga! You must be found in! Charbon 3-4-2! Cover me! Give me a hand! A movimentação do personagem é mais lenta, cara. Toma cuidado. Caralho, turma. Mano. Ah, mano. Fala sério, né, velho? Fala sério, mano. Não sei nem como eu morri aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. O escopo alemão está morto antes de você armar o armário. Estou cedo. Estou cedo. Estou cedo. Senhoras, reenforcimentos! Vamos, filho. Caramba, estou mirando certinho, velho. Estou cedo. 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 Cara, que difícil essa parte. Acabando minha munição e estou... Mano, é muito difícil, cara. Cara... Não para de vir inimigo. Caramba, estou tirando o cara e não vai, mano. E o que eu faço? Mano, difícil, hein, mano? Difícil, cara. Caramba, olha, volta tudo, cara. Sabia que eu ia sofrer nesse jogo. E o foda é que eu estou jogando no hard, né, cara? No hard é... Para sofrer mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Não, vai ser assim, não. Vou jogar até o fim assim, querendo saber. Maravilha! Fim! 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 Nikos! Deveren, reenforcement! Motor de derrida! Fim! 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 Pega-de! 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 Toque! Aí vai! Boa! Abaixa, porra Tem um cara em cima ali, agora que eu fui ver, mano Boa, tão simples, mano É que dá uma bugada no cérebro, galera As vezes você vai abaixar, você vai apontar E na ponta E essas granadas aqui Ó, check point O negócio tá difícil, mas foi Ponto de outro veículo A resposta da câmera é muito lenta O que ele tá tirando? Ah, eu sou suado Caramba, o cara tá ali do lado Nem vi, mano Vai rápido, caralho Mano do céu Nunca vi jogo bater tanta Tanta Tanto inimigo também, né Tenho nenhum botãozinho pra poder correr Amém Fora 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 Eu queria ter uma chótica agora, não? Eu pensei que ia ter uma escada aqui pra gente descer e pegar alguma coisa. Churchill vai ficar muito mal com a pesca. Granadinha pra vocês. Pegada boa não, porque o negócio é louco. Caralho, sobrevisou. Sobrevisou a granada, meu amigo? Você é louco, cachorreira. Temos encontrado uma outra camada na igreja. Por aqui! O que é aquele MG42? Ei, Manny! Você pode me derrubar, Manny! Você pode me derrubar, Manny! Você pode me derrubar! Você pode me derrubar! Você pode me derrubar! Caramba! Me empurrou, mano! O cara, velho! Ai, fofa! É, mano, difícil, galera. Eu não estou esclareindo! Eu não tenho um cavalo de dormir, mas não estou através do meu lado. Escreveram que eles vão me derrubar! Eu vou me derrubar! Arrancinam! Isso é o bravo de muitos deles. Escreveram-nos! Arrancinam-nos! Estou pegando-nos! Lá, meu amigo! Eles estão atingindo! Aí eles estão! O que eles estão fazendo? Por favor! Aí eles estão! Eu estou atingindo! Pega-a! Ele deve ser abandonado! Vá! Ele deve ser abandonado! Vá! 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 Agora eu não se pego! Eu acho que não, mano! Vá! 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 Eles estão indo para o caminho! Jornal de ar! Estão indo para a frente! Os pratos flamidos! Estão chegando por cima! Estão chegando! Estão chegando! Estão chegando! Estão chegando! Caramba! Boa! Isso! Devagarzinho que a gente chega lá, mano. Não vou baixar a dificuldade não, mano. Eu vou no hard mesmo. E aí, por quê? Não, não é aqui não, velho. Aqui não tem nenhum botãozinho pra fazer o personagem andar um pouco mais rápido, né? Tem que sofrer. Ali, ó. Deixa eu carregar um pouco mais de arma. Jogar uma granada pra gente pegar aqui, a gente já pega. Tem que explorar, mano. Tem que jogar o bagulho com vontade. Senão... A gente passa o sufoco. Man, abre a porta aí, velho. Porra, velho. Já pu sunshine! Amém. Sejou! Tchou! 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 Márci negrão! Tchou! Apenas os tiros! Não! Apenas os tiros! Apenas os tiros! Eu já fui acertado! Jogar! Vamos! Vamos! Não vem lá fora, não? Não dá nem pra gente sair, né? Opa! Essa arma é cabulosa! Essa arminha é cabulosa! Eu jogava muito com ela no Call of Duty 2 Continua a disparar! Você é um inimigo! Acorda aí, velho! Acorda! Acorda! Não tem nada! 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 Caral! Eu já became ermita! É 홍ва! Hedge Indigenous! Veja--" Error! Veja em積ida! É exc pássine kr battery. Apenas o loot! Apenas ordem! Oh meu deus, acaba a município em cima do cara, cara. Essa metranga da um coice, cara. Isso animal, passa na minha frente pra me atrapalhar. Atenção! Passei! Estou apertando! Que luta? Passei! Passei! Estou procurando! O pessoal deve estar assistindo Nossa, é muito fácil jogar isso aí, mano Vocês não tem noção, velho Principalmente pra quem nunca jogou, mano Já meti logo no hard Abre aí, mano Pega o chão Qual que é o bidetivo? Vou morrer, sai daí, mano Peraí, peraí, me atrapalha Peraí, olha a jogada A única granada que eu tinha Peraí, olha a jogada Não, 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 não Peraí, olha a jogada Peraí, olha o ato Não é uma chave! Puta, é difícil Vou ter que matar o cara ali em cima, mano O cara que tá comigo não me dá a cobertura Não faz nada, mano Bosta Vamos lá Caramba, eu tô apertando pra baixo Eita, cara Vai ser daqui, ó Caramba, eu tô apertando pra baixo Caramba, eu tô apertando pra baixo Não tem ângulo, comandante. Ai caramba viu, a única granada que eu tinha, eu dei de novo. Não tem ângulo, comandante. 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 Não tem ângulo. Não tem ângulo, comandante. Boa! Caramba, essa foi treta mano. Troca de arma. Essa foi treta. Tem que ter paciência, jogar isso aqui tem que ter paciência. Não dava ângulo pra matar velho. Não tem 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 ângulo pra matar velho. Gente do céu, o que eu tenho que fazer? Reagrupe com seu esquadrão. Reagrupe com seu esquadrão. Caramba. Meu Deus do céu. Salvo. Deixa carregando. Então é isso aí galera. Primeiro vídeo de Call of Duty Roads to Victory. Estrada para a vitória. Estou apanhando aqui. Na gameplay e na jogabilidade. Porque é diferente jogar. Esse tiro. Esse jogo de tiro em primeira pessoa. Esse controle. Na configuração do PSP. Não é fácil. Se eu pudesse colocava aqui no mouse. Jogava de boa. E a configuração do controle não fica a mesma coisa. Que se você jogar no Playstation 3. É diferente cara. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o primeiro vídeo. Da série. Novo no canal. Nunca gravei. Nunca joguei. Importantíssimo. Não esqueçam de clicar no like. Comentar no vídeo. Para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Você que está chegando. Está se inscrevendo. E quem ainda não fez também. Vai lá no sininho. Clica no sininho. Marca. Receber notificações. Por favor galera. Só assim vocês vão saber. Quando um vídeo novo for lançado no canal. Ok. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou.